A prova declarada inadmissível pela autoridade judicial por ter sido obtida por meios ilícitos deve ser juntada em autos apartados dos principais, não podendo servir de fundamento à condenação do réu. Item errado. Artigo 157, parágrafo 3º do CPP. A prova, no caso em tela, deverá ser inutilizada e não juntada em autos apartados. Artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Banca CESP, 2013, Polícia Federal, Escrivão A respeito da prova no processo penal, julgue os itens subsequentes. A consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova obtida com violação às normas constitucionais ou ilegais é a nulidade do processo com a absolvição do réu. Item errado. A consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova será o seu desentranhamento com posterior inutilização, sendo desconsiderada para os fins do processo. Não cabe a obrigatoriedade de absolvição do réu. Artigo 157. Parágrafo 3º do CPP. Banca CESP, 2013, TJ, Distrito Federal, Analista Judiciário Consideram-se ilícitas, inadmissíveis no processo penal, as provas que importem em violação de normas de direito material, constituição ou leis, mas não de normas de direito processual. Item correto. As provas ilegais se dividem em provas ilícitas e provas ilegítimas. Provas ilícitas são violações a normas de direito material. Embora todas sejam consideradas ilegais, o termo ilícitas, de fato, não se aplica às provas obtidas com violação às normas de direito processual. Banca CESP, 2013, TJ, Distrito Federal, Analista Judiciário Se o teste em etilômetro, teste do bafômetro, for realizado voluntariamente, sem qualquer irregularidade, não haverá violação do princípio do Nemo Tenetur Sedetegere, direito de não produzir prova contra si mesmo, ainda que o policial não tenha feito advertência ou examinado sobre o direito de se recusar a realizar o exame. Item correto. Nada impede que uma pessoa, voluntariamente, decida produzir determinada prova como realizar o teste do bafômetro. A jurisprudência possui decisões em ambos os sentidos, mas prevalece o entendimento de que, neste caso, ainda que o policial não tenha feito advertência ou examinado sobre o direito de se recusar a realizar o exame, não haverá violação ao princípio que veda a autoincriminação. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica Uma vez que o juiz tem ordenado o arquivamento do IP, este não poderá ser desarquivado pela autoridade policial para novas investigações, ainda que haja notícias de novas provas. Item errado. Em se tratando de arquivamento por falta de provas, falta de base para a denúncia, poderá haver o desarquivamento dos autos do IP, desde que haja notícias de prova nova nos termos do artigo 18 do CPP. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica Após terminado o IP, a autoridade deverá fazer minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviar os autos ao Ministério Público, MP, para que este proceda ao oferecimento de denúncia. Item errado. De acordo com a literalidade do CPP, a autoridade policial remeterá os autos ao juiz, não ao MP, nos termos do artigo 10, parágrafo 1º do CPP. O oferecimento ou não da denúncia fica a critério do MP, de acordo com a avaliação acerca da existência de prova da materialidade e indícios de autoria. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica O IP deve terminar em 30 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante. Item errado. Como regra geral, o IP deve terminar em 10 dias, nos termos do artigo 10 do CPP. Banca CESP, 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem 17 anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da casa. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Poderá ser dispensado o inquérito policial referente ao caso, se a apuração feita pela Polícia Legislativa reunir informações suficientes e idôneas para o oferecimento da denúncia. Item correto. O IP não está obrigado a aguardar o IP para oferecer a denúncia, podendo apresentá-la desde já, caso possua os elementos de prova necessários. Banca CESP, 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue os itens subsequentes. Ainda que o contraditório e a ampla defesa não sejam observados durante a realização do inquérito policial, não serão inválidas a investigação criminal e a ação penal subsequente. Item correto. O IP não se exige contraditório e ampla defesa. Os vícios do IP não maculam a ação penal, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante. Banca CESP, 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue os itens subsequentes. O indiciamento no inquérito policial, por ser uma indicação de culpa do agente, poderá ser anotado em atestado de antecedentes criminais. A partir do indiciamento, poderá ser divulgado o andamento das investigações com a identificação do provável autor do fato. Item errado. O indiciamento não desconstitui o caráter sigiloso do inquérito policial. O indiciamento é apenas um ato mediante o qual a autoridade policial passa a direcionar as investigações sobre determinada ou determinadas pessoas. Banca CESP, 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue os itens subsequentes. A autoridade policial poderá arquivar o inquérito policial se verificar que o fato criminoso não ocorreu. Item errado. A autoridade policial nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP, entre aspas. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Banca CESP, 2014, CBM, Primeiro Tenente No que se refere a princípios do direito processual penal, garantias do réu e inquérito policial, julgue os itens a seguir. Cabe ao delegado de polícia dirigir a investigação e, se for o caso, arquivar o inquérito policial. Item errado. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Vejamos o artigo 17 do CPP, entre aspas. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Banca CESP, 2014, PGE, Procurador Acerca das provas, das sentenças e dos princípios do direito processual penal, julgue os itens a seguir. De acordo com a jurisprudência do STF, é vedado ao juiz requisitar novas diligências probatórias, caso o MP tenha se manifestado pelo arquivamento do feito. Item correto. Se o MP requerer o arquivamento do IP, o juiz, caso não concorde com o pedido de arquivamento, deverá proceder, na forma do artigo 28 do CPP, remeter ao chefe do MP. Banca CESP, 2014, TJ, Analista Acerca do inquérito policial, da ação penal e da competência, julgue os próximos itens. Comprovada durante as diligências para apuração de infração penal, a existência de excludente de ilicitude que beneficia o investigado, o delegado de polícia deverá determinar o arquivamento do inquérito policial. Item errado. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial, nos termos do artigo 17 do CP, entre aspas. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Banca CESP, 2014, Polícia Federal, Agente Administrativo A respeito da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, julgue o item abaixo. Suponha que um delegado da Polícia Federal, ao tomar conhecimento de um ilícito penal federal, instaure inquérito policial para apuração do fato e da autoria do ilícito e que, no curso do procedimento, o seu superior hierárquico, alegando motivo de interesse público, redistribua o inquérito a outro delegado. Nessa situação, o ato do superior hierárquico está em desacordo com a legislação, que veda expressamente a redistribuição de inquéritos policiais em curso. Item errado. A redistribuição de inquérito policial em curso é permitida pela lei. Lei nº 12.830, de 2013, artigo 1º, parágrafo 4º. O IP ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Banca CESP 2014, PGE, Procurador A interveniência do assistente de acusação não é permitida no curso do inquérito policial ou da execução penal. Item correto. O assistente de acusação não é admitido fora do processo, ou seja, nem antes nem depois. Logo, não se admite a intervenção do assistente de acusação durante o IP nem durante a execução penal. CPP, artigos 268 e 269. Banca CESP 2014, TJ, Titular Notarial No curso da tramitação do inquérito policial, o delegado de polícia nos crimes em que a pena máxima culminada não extrapole oito anos de reclusão poderá conceder liberdade provisória independentemente de fiança. Item errado. A autoridade policial somente pode arbitrar a fiança em relação aos crimes cuja pena máxima não seja superior a quatro anos de privação de liberdade, conforme artigo 322 do CPP. Banca CESP 2014, TJ, Titular Notarial No curso da tramitação do inquérito policial, o delegado de polícia, quando verificada a inexistência de indícios de autoria, deverá arquivar os autos do inquérito policial. Item errado. O delegado de polícia não poderá mandar arquivar autos do IP nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP 2014, TJ, Titular Notarial É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, inclusive interceptações telefônicas em curso e não documentadas no bojo dos autos da investigação. Item errado. Súmula vinculante nº 14 do STF É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Logo, o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. Banca CESP 2015, TRE, Analista Judiciário Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial, o Ministério Público pode requerer ao juiz a devolução do inquérito à autoridade policial, se necessária a realização de nova diligência imprescindível ao oferecimento da denúncia, como, por exemplo, de laudo pericial do local arrombado. Item correto, CPP, Artigo 16 O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Banca CESP 2015, TRE, Analista Judiciário Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial, embora fosse possível a instauração do inquérito mediante requisição do juiz, somente a autoridade policial poderia indiciar Marcos como o autor do delito. Item correto, o indiciamento é privativo da autoridade policial, nos termos do artigo 2º, parágrafo 6º da Lei nº 12.830, de 2013. O indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Banca CESP 2014, Polícia Federal Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá determinar, se for caso, a realização das perícias que se mostrarem necessárias e proceder a acariações. Item correto, CPP, artigo 6º, inciso 6 e 7. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 6, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações, inciso 7, determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Banca CESP 2015, TRE, Analista Judiciário Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial, O prazo legal para que o delegado de polícia termine o inquérito policial é de 30 dias, se Marcos estiver solto, ou de 10 dias se preso preventivamente pelo juiz, contado esse prazo em ambos os casos da data da portaria de instauração. Item errado O prazo neste caso é de 30 dias em caso de indiciado solto e 10 dias no caso de indiciado preso, mas neste último caso o prazo começa a correr da data da efetivação da prisão nos termos do artigo 10 do CPP. Banca CESP, 2013, Policial Rodoviário Federal O Ministério Público pode oferecer a denúncia ainda que não disponha do inquérito relatado pela autoridade policial. Item correto O inquérito policial é uma peça que visa a colheita de elementos de convicção para o ajuizamento da ação penal por seu titular, nas ações penais públicas, o MP. Caso o titular da ação penal já disponha dos elementos necessários, prova da materialidade e indícios de autoria, poderá ajuizar a ação penal mesmo sem a conclusão do IP. Banca CESP, 2013, DPEM, Agente Penitenciário O delegado de polícia, mediante despacho nos autos do inquérito policial, poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado sempre que o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o permitir. Item errado A Constituição Federal, de 88, não recepcionou o artigo 21 do CBP, que trata da incomunicabilidade do preso, mas, ainda que tivesse sido recepcionado, o CPP não conferiu ao delegado tal competência, mas ao juiz. Banca CESP, 2013, PRF O Ministério Público pode oferecer a denúncia, ainda que não disponha do inquérito relatado pela autoridade policial. Item correto O inquérito policial é uma peça que visa a colheita de elementos de convicção para o ajuizamento da ação penal por seu titular nas ações penais públicas, o MP. Caso o titular da ação penal já disponha dos elementos necessários, prova da materialidade e indícios de autoria, poderá ajuizar a ação penal, mesmo sem a conclusão do IP. Banca CESP, 2013, Polícia Federal Acerca do inquérito policial julgue os itens seguintes O valor probatório do inquérito policial como regra é considerado relativo, entretanto, nada a obista que o juiz absolva o réu por decisão fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Item correto O inquérito policial possui valor probatório reduzido por uma razão. Ele não possui contraditório nem ampla defesa. Mas o valor reduzido que é atribuído às provas do inquérito policial é uma forma de proteção do indiciado acusado. Desta forma, o juiz não pode condená-lo tendo como base apenas provas produzidas dentro do IP. Por outro lado, nada impede que o juiz absolva o acusado tendo como provas apenas aquelas produzidas no IP, já que neste caso não há qualquer prejuízo ao acusado. Banca CESP, 2013, PF Escrivão Acerca do inquérito policial julgue os itens seguintes O princípio que rege a atividade da polícia judiciária impõe a obrigatoriedade de investigar o fato e a sua autoria, o que resulta na hiperatividade da autoridade policial de instaurar inquérito policial em todos os casos em que receber comunicação da prática de infrações penais. A ausência de instauração do procedimento investigativo policial enseja a responsabilidade da autoridade e dos demais agentes envolvidos nos termos da legislação de regência, vez que resultará em arquivamento indireto de peça informativa. E tem errado! Nem sempre a autoridade policial deverá instaurar inquérito quando receber comunicação de prática de infrações penais por duas razões. Primeiro, pode ser que a autoridade policial não verifique a existência de indícios mínimos de infração penal. Segundo, pode ser que se trate de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação e, nestes casos, a manifestação da vítima é indispensável à abertura do inquérito policial. Banca CESP, 2013, Polícia Federal, Escrivão Acerca do inquérito policial, julgue os itens seguintes. A conclusão do inquérito policial é precedida de relatório final, no qual é descrito todo o procedimento adotado no curso da investigação para esclarecer a autoria e a materialidade. A ausência desse relatório e de indiciamento formal do investigado não resulta em prejuízos para a persecução penal, não podendo o juiz ou órgão do Ministério Público determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-los, já que constitui mera irregularidade funcional a ser apurada na esfera disciplinar. Item correto Nos termos do artigo 16, os autos do IP somente poderão retornar à autoridade policial no caso de ser necessária a realização de alguma outra diligência. O relatório do IP não é uma diligência, mas uma simples peça descritiva na qual são elencados os atos praticados no bojo do IP, sua ausência constitui mera irregularidade. Este é o entendimento doutrinário e jurisprudencial. Banca CESP 2013, Polícia Federal, Delegado de Polícia Um delegado da Polícia Federal instaurou o inquérito policial mediante portaria para investigar a conduta de deputado federal suspeito da prática de crimes contra a administração pública. Intimado para oitiva nos autos, o parlamentar impetrou habeas corpus contra o ato da autoridade policial sob o argumento de usurpação de competência originária do STF. Nessa situação hipotética, assiste razão ao impetrante, visto que, para a instauração do procedimento policial, é necessário que a autoridade policial obtenha prévia autorização da Câmara dos Deputados ou do STF. Item errado! O STF solidificou o entendimento no sentido de que a autoridade policial, de fato, necessita de prévia autorização para a instauração de inquérito policial contra pessoas detentoras de foro por prerrogativo ou de função, mas a autorização deve ser dada pelo tribunal competente para o processo e julgamento da futura ação penal no caso dos deputados federais, o STF. Banca CESP 2013, Polícia Federal, Delegado de Polícia Fábio, delegado, tendo recebido denúncia anônima na qual seus subordinados eram acusados de participar de esquema criminoso relacionado ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, instaurou de imediato o inquérito policial e requereu a interceptação das comunicações telefônicas dos envolvidos, que, devidamente autorizado pela Justiça Estadual, foi executada pela Polícia Militar. No decorrer das investigações conduzidas a partir da interceptação das comunicações telefônicas, verificou-se que os indiciados contavam com a ajuda de integrantes das Forças Armadas para praticar os delitos, utilizando aviões da aeronáutica para o envio da substância entorpecente para o exterior. O inquérito passou a tramitar na Justiça Federal, que prorrogou por diversas vezes o período de interceptação. Com a denúncia na Justiça Federal, as informações colhidas na intercepção foram reproduzidas em CD-ROM, tendo sido apenas as conversas diretamente relacionadas aos fatos investigados transcristas nos autos. Acerca dessa situação hipotética e do procedimento relativo às interceptações telefônicas, julgue os itens a seguir. Ao instalar imediatamente inquérito policial e requerer as interceptações telefônicas para averiguar as acusações contra seus comandados, o delegado em questão agiu corretamente, em obediência ao princípio da moralidade administrativa. O STF possui entendimento no sentido de que o IP não pode ser instaurado com base exclusivamente em delação apócrifa, denúncia anônima. Nestes casos, a autoridade policial deve proceder à realização de diligências preliminares com vistas a apurar a procedência das informações e, se for o caso, instaurar um inquérito policial. Banca CESP, 2019, PRF A entrada forçada em determinado domicílio é lícita, mesmo sem mandado judicial e ainda que durante a noite, caso esteja ocorrendo dentro da casa, situação de flagrante delito nas modalidades próprio, impróprio ou ficto. Item correto Parte da doutrina entende que somente o flagrante próprio admitiria a violação do domicílio, mas outros entendem que qualquer modalidade de flagrante admitiria a violação do domicílio, até por não haver qualquer limitação legal quanto a modalidade de flagrante. Logo, qualquer hipótese de flagrante admitiria a violação do domicílio. Observação O CESP, seguindo a linha majoritária, entendeu estar correta. Banca CESP, 2018, Polícia Federal, Escrivão João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. A busca no depósito onde estão armazenados os cigarros contrabandeados será precedida da expedição de um mandado de busca e apreensão, que deverá incluir vários itens, sendo imprescindível apenas a indicação precisa do local da diligência e a assinatura da autoridade que expedir esse documento. Item errado Não basta apenas a indicação do local preciso em que será realizada a diligência e a assinatura da autoridade, sendo necessárias as demais informações elencadas no artigo 243 do CPP. Por exemplo, mencionar o motivo e os fins da diligência. Banca CESP, 2018, Polícia Federal, agente. Depois de adquirir um revólver calibre .38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Caso declarações de José sejam divergentes de declarações de testemunhas da receptação praticada, poderá ser realizada a careação, que é uma medida cabível exclusivamente na fase investigatória. Item Errado A careação não é admitida apenas na fase de investigação, sendo admitida também durante o processo, na forma do artigo 229 do CPP. CESP 2015 TJDFT Oficial de Justiça A respeito de prova criminal, de medidas cautelares e de prisão processual, julgue os itens que se seguem. No caso de haver resistência do morador, permite-se o uso da força na busca domiciliar iniciada de dia e continuada à noite com a exibição de mandado judicial, devendo a diligência ser presenciada por duas testemunhas que poderão atestar a sua regularidade. Item Correto Esta é a exata previsão contida no artigo 245, caput e parágrafos 3º e 7º do CPP. Banca CESP 2018 Polícia Civil Delegado Em atendimento ao princípio da legalidade no processo penal brasileiro, São inadmensíveis provas não previstas expressamente no CPP. Item Errado O Brasil não adotou o sistema taxativo da prova. O sistema taxativo implica a impossibilidade de produção de outros meios de prova que não sejam aqueles expressamente previstos na lei processual. No Brasil, é possível a utilização de meios de prova inominados ou atípicos, não previstos expressamente na lei. Banca CESP 2017 Polícia Civil Delegado De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, a decisão judicial condenatória poderá ser fundamentada exclusivamente nos elementos probatórios coletados durante o inquérito policial. Item Errado O artigo 155 do CPP expressamente veda que a decisão seja fundamentada apenas em elementos de convicção colhidos durante a fase pré-processual do IP. Artigo 155 O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Banca CESP 2017 DPU Defensor Público Federal Acerca do sistema de apreciação de provas e da licitude dos meios de prova, julgue o item subsequente. Embora o ordenamento jurídico brasileiro tenha adotado o sistema da persuasão racional para a apreciação de provas judiciais, o CPP remete ao sistema da prova tarifada como, por exemplo, quando da necessidade de se provar o estado das pessoas por meio de documentos indicados pela lei civil. Item correto O CPP adota, em regra, o sistema da persuasão racional ou o sistema do livre convencimento baseado em provas na forma do artigo 155 do CPP, mas, em alguns casos, o CPP remete ao sistema da prova tarifada. Por exemplo, exigência de certidão de óbito para a prova da morte com vistas à extinção da punibilidade. Artigo 62 do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil Agente de Polícia Conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, são inadmissíveis provas ilícitas no processo penal, restringindo-se o seu aproveitamento a casos excepcionais mediante decisão fundamentada do juiz. Item errado As provas derivadas das ilícitas são inadmissíveis, sendo consideradas contaminadas pela prova originariamente ilícita, devendo ser retiradas do processo, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, na forma do artigo 157, parágrafo 1º do CPP. Se você está cansado de estudar e estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso. . . . . . . . . Obrigado.